Flora amorosa Olá, sou César Miranda Ribeiro, presidente do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. Logo quando assumi a minha gestão, em fevereiro de 2021, muitas coisas chamaram a minha atenção. Logo no primeiro momento, uma delas é que a coleção Paulo Tapajós, doada pela família em 2014, precisava sair das caixas e ganhar destinação adequada. Não media esforço para viabilizar o projeto. Em 23 de junho, iniciamos o processo de arrolamento na sede do MIS, na Praça 15. Nesses seis meses de trabalho intenso e dedicação plena das equipes envolvidas, mais de 24 mil itens foram tratados e revelaram um acervo grandioso, rico, diversificado, um verdadeiro patrimônio cultural de um músico e pesquisador genial. Em 2022, a coleção Paulo Tapajós espera por vocês no MIS-RJ. Olá, eu sou Mariana Santana, sócia diretora da Museu Museologia e Museografia e coordenadora técnica do projeto Paulo Tapajós. O Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro é uma instituição pela qual o museu tem profunda admiração, tanto pela sua trajetória, quanto pela riqueza do acervo que a instituição mantém. Nós já tivemos a oportunidade de fazer algumas parcerias, iniciando em 2009, com a realização do primeiro fórum de museus da imagem e do som. Esse fórum reuniu participantes de outros museus da imagem e do som de todo o Brasil. Desde então, a nossa parceria foi se consolidando e se constituindo, sempre com foco na preservação do acervo da instituição. O projeto MIS-Coleção Paulo Tapajós Inventário é um projeto patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a Lei do ISS. O projeto inicialmente previa todo o tratamento técnico do acervo, as etapas de conservação, de catalogação, até a disponibilização dos dados na base do MIS. Através do patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, nós pudemos realizar a primeira etapa desse processo, que é o arrolamento. Também no âmbito desse projeto, nós pudemos realizar as etapas de conservação, através da higienização do acervo e do acondicionamento. Foram tratados discos, fitas, livros, partituras e documentos textuais. Esse acervo retrata a importância da trajetória artística e biográfica do Paulo Tapajós. Através desse acervo, é possível perceber aspectos da memória e da cultura, tanto carioca quanto nacional. Esse projeto vai possibilitar aos pesquisadores e aos frequentadores do MIS ter acesso à informação desse rico acervo através da sua base de dados. A Museu fica honrada de poder participar desse processo e de poder viabilizar essa iniciativa em parceria com o MIS. Meu nome é Márcia Nascimento, eu sou museóloga. Eu fui convidada pela empresa Museu Museologia e Museografia para fazer o arrolamento do acervo Paulo Tapajós. Nós iniciamos esse trabalho dia 23 de junho de 2021, aqui na sede da Praça 15, juntamente com os técnicos e a representante da empresa Museu. Começamos o trabalho pelo setor sonoro e todos os técnicos aqui já tinham decidido o tempo em que seria feito o arrolamento de seu setor e também os campos determinados da planilha. Então, nesse mesmo dia, nós transportamos o acervo da sala Chacrinha para a sala de processamento técnico. Nosso trabalho iniciou, nós fizemos a abertura das caixas, todo o processo foi documentado e fotografado. A partir desse momento que nós abrimos as caixas, nós começamos devidamente paramentados com os equipamentos de segurança, nós começamos a fazer o preenchimento da planilha com os campos específicos para cada setor. Nós preenchemos as especificidades. Então, após fazer esse preenchimento do título, alguns com autor, outros com alguns campos com observação, nós colocamos um número nesse acervo, em particular, um número único, para que ele possa, dentro dessa planilha, ser recuperada a informação com precisão. A coleção Paulo Tapajós, ela já estava organizada pela família do Paulo Tapajós. Então, ela chegou até nós organizada e também num bom estado de conservação. Nós passamos pelo setor de textual, de iconográfico, de biblioteca, de audiovisual, de partitura, de disco. E agora nós vamos totalizar o projeto em mais de 24 mil obras. É um acervo inestimável, grandioso. A coleção se completa, disco, com imagem, contextual. E é uma coleção muito importante. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do mês, as responsáveis pela empresa Museu. Gostaria de agradecer por terem depositado em mim a confiança de fazer parte desse processo e contribuir para essa tão grandiosa coleção, deixando aqui aos técnicos um legado. Meu, muito obrigada. Viva Paulo Tapajós, viva a coleção. Olá, meu nome é Sabrina Camargo. Eu sou museóloga e estudante de arquivologia. Após o processamento técnico, o acervo é guardado em caixas de polionda branca, devidamente identificados, com exceção dos discos de cera que tiveram que ser colocados, acondicionados e engradados, devido ao seu peso, zelando assim pela segurança do acervo e das pessoas. Após o acondicionamento, o acervo é levado para a sala de guarda. Ressalto que todo o processo de trabalho do projeto foi fotografado e foi muito gratificante ver todos os itens já rolados e acondicionados. Agradeço a minha parceira de trabalho, Márcia, a empresa-museu e a toda a equipe do MIS. Tivemos muita autonomia durante o projeto e trocamos muitos conhecimentos com todos. Foram ótimos seis meses de muito trabalho, desafios e alegrias. Meu nome é Eliane Villela Antunes, eu sou coordenadora de dois setores no Museu da Imagem e do Som, o setor textual e o setor tridimensional. No acervo Paulo Tapajós, que foi trabalhado nesse ano, setor textual, nós fizemos uma primeira triagem de documentos, separamos todos aqueles documentos que eram de outros setores, encaminhamos para os outros setores, identificamos todas as duplicatas. Depois disso, os documentos passaram por uma primeira higienização, retirada de clips e grampos. Depois, para iniciar o arrolamento, e posteriormente, o acondicionamento em caixas de poliondas. Esse arrolamento, para ele ser feito, nós organizamos todos os documentos por tipos documentais, que é a forma como a gente classifica os documentos aqui no Museu da Imagem e do Som. E esse acervo cobre tanto a parte artística, o lado artístico, o artista Paulo Tapajós, que começou desde os 14 anos, quando ele fez a sua primeira música, numa modinha chamada Meu Bem, com letra do pai dele, como o lado de pesquisador, o pesquisador Paulo Tapajós, que teve seu interesse pela pesquisa despertado, quando ele fez um estudo sobre o maestro e compositora Necleto de Medeiros. A partir daí, ele resolveu viajar pelo país e coletar informações sobre a cena musical brasileira e, sobretudo, a regional, na parte regional dos estados. Muito provavelmente, essa veia artística do Paulo Tapajós teve uma influência muito grande do seu pai. O seu pai, que se chamava Manuel Tapajós Gomes, foi um escritor, jornalista e poeta. E ele escreveu para diversos periódicos e revistas da época e que o Paulo Tapajós, depois, organizou esses artigos que ele escreveu como crítico musical e crítico de arte num álbum. E esse documento é de uma extrema relevância para o acervo. Duas preciosidades que a gente também encontrou nesse acervo são duas cadernetas de autógrafos e alguns deles com dedicatórias que pertenceram à esposa de Paulo Tapajós, a senhora Norma Tapajós, e à mãe dele, a senhora Alice Maia Tapajós Gomes. Nessas cadernetas, a gente encontra autógrafos, assinaturas, né, de personalidades de várias áreas culturais, da música, da literatura, do teatro, de cinema. E a gente pode, por exemplo, destacar Sarah Vogel, Luiz Armstrong, Ziraldo, Vinícius de Moraes, dentre outros. Outro documento muito interessante e divertido também é uma correspondência. Trata-se de uma carta que o Chico Anísio escreve por Paulo Tapajós informando sobre o lançamento de um disco dele que ele fez junto com Arnaud Rodrigues que se chamou Baiano e os Novos Caetanos. Era uma sátira, né, ao Caetano Veloso e os Novos Baianos. E nessa carta ele pede a opinião do amigo, né, do Paulo Tapajós e fala que para adiantar ele vai mandar uma parte desse disco para ele. E literalmente a gente encontra um pedaço de um disco de vinil colado no final da carta. Então é muito interessante a gente já, ali já vê a veia, né, cômica do Chico Anísio. Outro destaque importante da coleção são diversos folhetos que cobrem do ano de 1942 a 1946 com a programação semanal da Rádio Nacional. Através desses folhetos os pesquisadores podem fazer um mapeamento dos programas dessa rádio em um dos seus períodos mais áureos. Também vamos encontrar diversos reportes retirados da revista Guanabara. Uma publicação do Museu da Imagem do Som que foi lançada em 1966 para divulgar o seu acervo e também os diversos depoimentos para posteridade. Enfim, a coleção Paulo Tapajós recebeu um primeiro tratamento comprometido e profissional que possibilitará em breve o acesso aos pesquisadores e ao público em geral que poderá conhecer um pouco mais desse maravilhoso mundo da música popular brasileira e com a ajuda competente do Paulo Tapajós pode disseminar esse conhecimento para as futuras gerações. Oi, eu sou Alexandre Loureiro, eu sou músico e aqui no Museu da Imagem do Som eu sou responsável pelo setor de partituras. Nesse projeto de arruamento da coleção Paulo Tapajós eu dei justamente auxílio técnico na avaliação e pré-organização do material que tinha grafia musical. então a maioria eram partituras que são documentos que geralmente são compostos de várias folhas avulsas e aí justamente um auxílio técnico era importante para que essas páginas por exemplo não fossem listadas como se fossem documentos independentes ou separados. E também no material da biblioteca que não é o meu setor mas tinham livros, periódicos, soundbooks, material que tinha escrita musical e que eu auxiliei também. O resto as meninas tinham total capacidade de avaliar então o meu foco na verdade foi nesse material que tinha escrita musical. Dentro do meu setor de partituras o acervo da coleção Paulo Tapajós tanto em termos de qualidade, quantidade e diversidade é impressionante. só de partituras foram arrolados mais de 4.500 documentos. O acervo abrange tanto o repertório tido como erudito quanto também popular e é tão diversificado que vai desde Chiquinha Gonzaga virada do século XIX para o XX até Beatles década de 60 do século passado. E assim, tinha material impresso e material manuscrito também também tinham vários arranjos mas eu destaquei dentro desse material manuscrito um arranjo do próprio uma música aliás do próprio Paulo Tapajós com letra do pai dele Tapajós Gomes. Agora dentro do material que foi para a biblioteca que tinha conteúdo de grafia musical eu destaco um livro que eu achei com músicas infantis e folclóricas com arranjos para banda sinfônica do Vila Lobos e na hora que eu vi esse livro eu contatei um amigo meu que trabalha bastante com esse repertório inclusive ele fez mestrado nessa área de regência e trabalha com banda sinfônica e ele me disse que esse livro é muito importante e é bem difícil de ser achado então já ficou no ar uma possibilidade de fazer uma parceria para eventuais apresentações até a gravação desse material. Também dentro do setor de biblioteca tinha alguns exemplares do periódico Violão da década de 20 do século passado e uma coisa que me chamou atenção num desses exemplares era uma matéria falando de mulheres violonistas numa época que violon ainda era considerado uma coisa vagabundo inclusive a matéria faz justamente um esforço no sentido de tirar essa imagem negativa do instrumento e trazê-lo para o âmbito familiar e curiosamente uma das violonistas da matéria pode ter sido minha parente Lígia de Barros Loureiro quem sabe Oi eu sou o Pedro Dias sou responsável pelo setor sonoro do Museu da Mais do Som e venho hoje aqui falar um pouco sobre a coleção de discos do Paulo Tapajós Paulo Tapajós que foi cantor compositor radialista ele teve o seu primeiro grupo de música formado com seu irmão os irmãos Tapajós ali no início ainda dos anos 20 em 1923 quando ele estreou inclusive na Rádio Sociedade com uma música composta pelo Vinícius de Moraes e na década de 40 ele já era produtor da Grande Rádio Nacional e bom falar do Paulo Tapajós e falar da coleção dele é falar um pouco de uma diversidade musical que o Brasil tem a coleção do Paulo Tapajós é composta por diversos discos de música brasileira músicas estrangeiras também mas desses 10 mil discos boa parte deles são discos de cera cerca mais ou menos de 4 mil discos são desses discos de cera que foram produzidos até meados dos anos 60 falando sobre esses discos grande parte em discos de cera o Paulo Tapajós ele era conhecido pelo porque ser um cara da seresta mas na discografia que ele possuía em casa a gente pode perceber muita coisa de samba de música tradicional música clássica se a gente for falar dos ritmos estrangeiros muitos boleros muita coisa relacionada às canções francesas italianas e alguma coisa inclusive do Elvis Presley e do Bill Halley um pouco ali do início do rock o Paulo Tapajós enquanto colecionador ele era muito organizado muito cuidadoso ele separava os discos pelo nome do autor então dentro do seu escritório onde ele colocava de um lado inclusive os discos de cera de outros discos de vinil ele criou umas cartelinhas com a etiqueta contendo o nome dos intérpretes outra coisa que ele fazia era colocar nas capas dos discos de cera tanto os códigos de número de série desses discos como a gravadora esses discos que eu trouxe para mostrar hoje são picture discs ele na verdade é uma imagem que fica é prensada em cima do disco e pode ser disco de vinil ou disco de cera e eles são muito mais um objeto de arte do que propriamente uma mídia para divulgação desses artistas essa imagem ela era aplicada aos sucos do disco às ranhuras do disco com uma superfície de um plástico muito fininho e acontece que esse plástico quando aplicado em cima de um disco puro de vinil ou de cera ele acabava mascarando um pouco do som deixava um pouco a qualidade um pouco velada então apesar dessa baixa qualidade de reprodução esses discos são muito cobiçados por colecionadores justamente por esse aspecto visual assim isso desperta certo interesse nas pessoas como é que esse disco é fabricado enfim dois discos que eu separei são da Vogue Records uma gravadora americana que começou em 1942 a produzir esses picture discs e ficaram muito famosos e foi uma sensação na época logo que chegou para a venda e o terceiro disco que eu separei é da gravadora Saturn na verdade que foi um selo criado pelo empresário do artista Sam Ra de jazz americano para divulgar as suas composições então para além dessas raridades que eu trouxe aqui desse aspecto visual da coleção do Paulo Tapajós a gente pode encontrar discos de música brasileira não só com músicas compostas pelo Paulo Tapajós mas com ele também gravando Olá pessoal tudo bem meu nome é Daiane eu sou responsável pelo setor iconográfico do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro e eu vim hoje falar com vocês um pouco da coleção Paulo Tapajós é uma coleção extremamente importante de valor inquestionável tanto na área da música quanto na área do rádio Paulo Tapajós dedicou praticamente a vida toda trabalhando na área musical e na área radiofônica e só para a gente poder esclarecer para vocês alguns desses pontos importantíssimos desse legado da coleção Paulo Tapajós no caso do iconográfico nós temos cerca de 5 mil itens em sua maioria fotografias embora tenhamos também cartazes desenhos e no geral essas fotografias esses itens imagéticos eles narram a trajetória artística do Paulo Tapajós desde muito cedo a gente tem fotos sensacionais do Paulo Tapajós ainda com a dupla com o irmão Haroldo a dupla irmãos Tapajós depois nós temos fotos belíssimas do Paulo Tapajós no Trinho Melodia junto com o Muno Roland com o Albertinho Fortuna a gente tem um acervo assim também muito importante do Paulo Tapajós ligado à Rádio Nacional e o tempo que ele ficou à frente da Rádio Nacional executando muitas e muitas programações e além disso tudo nós temos o Paulo Tapajós como um dos grandes organizadores dos festivais da canção então é todo esse legado artístico musical radiofônico que a gente tem dentro da coleção principalmente nessa parte cronográfica e além disso é só para a gente citar aqui para ficar ainda mais claro a importância dessa coleção a gente tem por exemplo figuras que circundavam o Paulo Tapajós nesse mundo musical e o acompanhavam e o acompanharam durante a vida toda a gente tem foto do Chico Buarque Tom Jobim Vinícius de Moraes Caetano Veloso Geraldo Vandré sem falar das estrelas do rádio Almirante Linda Batista Dircinha Batista as grandes irmãs Batista a gente tem Orlando Silva Francisco Alves Ló Martim e Babo Carmen Miranda Dorival Caymmi Braguinha uma Asta Radamés em Atali enfim é uma constelação de estrelas da música que a gente muito se orgulha de salvaguardar e de dispor e essa disponibilização só foi possível graças ao início do tratamento dos trabalhos da coleção essa primeira fase que foi o projeto Paulo Tapajós foi muito importante porque a gente conseguiu higienizar fazer a triagem organizar arrolar item a item e dispor para vocês a partir disso e de preparar a coleção inclusive para etapas futuras como catalogação digitalização então fica aqui o meu convite para que vocês a partir desse primeiro tratamento que nós demos a coleção que vocês venham já ao MIS e pesquisem e vejam o quão importante foi e é esse legado musical tanto da música popular brasileira quanto da música internacional e do rádio do Brasil obrigada tu és de Deus a obra prima não tens par és uma rima singular tu és a pérola ideal que o mar gerou tu és a flor mais aromal que Deus sonhou a mais flangente meiga lira sons não tira como as notas desse teu falar do lado esquerdo no lugar do coração tens uma rosa palpitar ainda em botão teu sangue ao netar de mil flores tens os mágicos odores dos jardins vem a relatives das 20 20 20 14 20 20 Legenda Adriana Zanotto